Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje estou aqui de volta com o FUTOLOL e vamos continuar o nosso campeonato. Vamos lá ver aqui, eu acho que tinha recebido aqui uns prémios, não. Posso gastar o dinheiro aqui, isto é ok, quanto mais de ingressos comprar, não posso comprar mais nada e vamos lá embora, a gente mete as coisitas automáticas e vamos lá embora. A gente mete aqui, aqui uma poita, uma poita, uma poita, uma poita, uma poita, a gente pode aqui dar rapidez, aqui, aqui, vamos lá, aqui uma poita, aqui uma poita, uma poita. E a golo, maravilha, golo, golo, bate aqui outra poita, golo, ui, se mete rapidamente neste, 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 umas poitinhas aqui, oh, golo. Golo, 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 ah, estamos a ganhar isto, bem, golo outra vez. Estes, estes, esta equipa tem o, tem o, o equipamento parecido à bandeira aqui da minha, da minha zona que é a Cataluña. Ui, oh, não é, aqui, marca golo, golo. É, está tudo ali, mesmo assim. Vai lá jogador, 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 ui. Corre, corre, vamos embora. Ui, vai, vai, vai Cristiano, Cristiano, Felim. Está tudo ali, defendendo. Mais um, mais um, mais um, mais um, ui, ganhamos 8.1. Até podia ser melhor. Vamos lá fazer mais um. Isto dá, aí dá a lua também. Lua, Marte, Júpiter. Está bem. Mas para este aqui, habilidade do oponente, pôr rápido e defender, não, pera, é que a escolher? Gosto mais das bombinhas. Isto é o que? Não sei o que é. Usando toda a responsabilidade, a gente tendo de abrir um coisinho destes. Não, não é neste, é neste. Vamos lá embora. Completa o jogo com uma pontação 2 a 1. Até em cabelo. A gente pode pôr aqui má bolas. Tim, 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 tim. Vamos lá, tim, tim. Está a bolar montes. 3 a 0, acabou. Nem ganhamos pontação nenhuma. Então, temos que marcar pelo menos é 2 a 1. Eu fiz demais. Não sei o que é que faz isto. Mas, vamos lá tentar. Tentar é 2 a 1. Pronto. Ah, agora é 1 a 0. Ok, temos de ganhar. Já está, 1 a 0. Não chegou muito, muito além do tempo. Ora, a habilidade do oponente tem as bolas. Eu gosto mais destas bolinhas. Fica-se assim a bola a montes. Ah, então não dá mais. Vou tirar, meter, 85 bolas. Assim, meter mais bolas. E, vamos lá embora, é mais um. Vamos lá ganhar isto. Bolas aí, vai. Este é o meu. Fail. Ops, vou bater os meus. Opa, opa, opa. Isto não resultou. Isto não resultou. Estamos a perder. Não. Estamos a perder. Temos de ganhar isto. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Temos de ganhar isto ainda. Temos de ganhar isto ainda. Vamos, 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 bora. Isso. Isso. Fá mal. Temos só 5 bombas. Vai. Ganhamos 13-10. E gastámos os coisitos todos que tínhamos. Agora aqui é... Tivemos um pequeno acidente, assim tivemos que mover a portaria. Eu vou deixar isto para o próximo episódio e vamos ver o que é que vai sair daqui. Até logo pessoal e divirtam-se. Tivemos um pequeno acidente, assim, tivemos um pequeno acidente, assim, tivemos um pequeno acidente, 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 t